Então tá gente, hoje é quarta-feira, né? Que temos com o Jones da Labrira, é isso? Ele tá ali fazendo um trato na Motserra, lubrificando a correia E aproveitando o pessoal ali que não é inscrito no canal Pra curtir, compartilhar e se inscrever no canal O Elan vai fazer uma proeza aí, ó Vai cortar a grama de Motserra Vamos acompanhar aqui Pra ver como é que vai Olha aí, ó É bem nova Olha aí, ó O negócio rende aí Vai, né? Não tem dias, não tem tempo, mas a chuva igual Olha aí Isso aí é? Isso aí é nova agora Cortar a grama de Motserra Dá uma fumaceira, né? Mas não vai Olha aí Esse aí é o grama de Motserra Que já tá ali, pessoal A gente tem o pessoal que não é inscrito no canal Curta, comente e compartilha Se inscreve no canal, ó É, ó, ó É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Eu acho que é legal, né? É, ó É, ó É, ó Olha aí o que é bom É tudo o drama para você Olha aí Aí que é a clintada da rede Vai depois sim, é um negócio Tá bom pessoal Comente, curte e compartilhe Então tá mal aí, tá bom? Então tá, Jones, tranquilo? Alguém que precisar do seu serviço Escolha o número do telefone Não faço particular, só pra mim mesmo Ah tá, então tá beleza Obrigado, um abraço Beleza, um abraço, até mais Fica com Deus Tá bom, valeu